Que é tão maravilhosa a graça do Senhor Jesus, cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Cada dia é uma dádiva do Senhor, cada hora é uma preciosidade. A maior riqueza que você tem aqui na Terra é o dia de hoje. Procure viver cada dia tão intensamente. Estamos ainda bem no comecinho do ano, o mês de fevereiro começou há tão pouquinho tempo, mas é tão importante você guardar no coração misto, este é o dia que Deus fez, a Bíblia diz assim, este é o dia que Deus fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É uma declaração de fé, talvez hoje, diante de tantas pressões do dia, mil coisas, você tem se sentido assim, tão pequeno, tão esmagado, mas é tão bom saber que o Senhor Deus é bom, que a misericórdia dEle dura e dura para sempre. Minha Bíblia hoje está aberta aqui no Salmo 86. Eu quero ler o versículo 11, que é um quadro de Deus, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra dEle. E à medida que você vai lendo as Escrituras, você vai vendo Deus. É como se ela fosse um espelho, onde você pudesse conhecer Deus, o coração dEle, os caminhos dEle e o propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe, você não está aqui sem uma razão de ser. Pelo contrário, você não é um acidente. Você não está vivendo só porque seu coração está pulsando. É porque Deus continua tendo um plano, um propósito maravilhoso para a sua vida. E Ele quer que esse propósito, cada dia mais e mais, não apenas seja conhecido por você, mas que você possa vivê-lo intensamente. Deus é bom. Quando você vive essa realidade, proclamando, dizendo Deus é bom, a palavra diz Deus é bom, e a sua misericórdia dura e dura para sempre. Minha Bíblia está aberta no Salmo 84. Em o versículo de número 11, eu quero pensá-lo, plantando essa semente viva no seu coração. Diz assim, Eu vou ler de novo. O texto termina dizendo aos que andam retamente. Mas a Bíblia diz que não há um justo, não há nenhum sequer. Não há ninguém que anda retamente. Então, como que é isso? O que acontece é assim. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo anda a ter a vida torta, sabe? Bem torta. Mais torta do que você imaginar. Mas o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. Está escrito em João 3,16 assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio exatamente para os que andam tão torto assim, pudessem ter a vida eterna. E a vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. É uma qualidade de vida. Está escrito nas Escrituras que antes que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E que cada um andava pelo seu próprio caminho. Esse caminho tão torto. Mas Jesus Cristo veio para endireitar. Jesus Cristo veio para salvar. Jesus Cristo veio para mostrar que Ele é o caminho. Por isso Ele diz assim, Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. O que significa isso? Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Pode parecer estranho. É como se alguém desse para você um cheque em branco assinado. E você pode tirar a quantia que for. Seja ela a quantia que for. Ele diz, Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Mas nós que andamos errado, como então andar retamente? No momento quando você toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No momento quando você passa a fazer parte da família de Deus. No momento quando o seu nome é escrito no livro da vida. Não por causa dos seus méritos. Tampouco pelas suas virtudes. Mas tão somente pela misericórdia do Senhor. Nesta hora, a sua vida entra numa dimensão nova. Tudo que estava tão errado, passa a ficar reto. Reto. Porque a vida cristã é seguir Jesus. É caminhar após Ele. É segui-Lo dia a dia. É obedecê-Lo cada dia. E caminhar com Ele é a aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na Terra. Nada se iguala a andar com Ele. Nada. E o andar dEle é o andar reto. Não pense que esse andar reto é andar com as pernas. Alguém que não tem perna pode andar retamente com Jesus. Esse andar aqui fala da própria vida. Não é uma questão física assim. Não. É você escolher. Fazer da sua vida. Escolher andar retamente com o Senhor. andar caminhando em cima dos princípios da Palavra do Senhor. A Palavra do Salmo I diz que o justo é aquele que anda. É bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. É aquele que procura andar nos caminhos do Senhor. E os caminhos dele estão aqui na Bíblia. A Bíblia mostra os caminhos do Senhor. O mapa está aqui. Então, quando você escolhe andar assim, você vai desfrutar desta bênção que vai ser o seu patrimônio maior aqui na Terra. É um cheque ensinado pelo próprio Deus em branco. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. E dentro dessa palavra bem tem a saúde, tem a alegria, tem a prosperidade, tem a vida. A vida que Jesus Cristo veio trazer, dizendo Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu te abençoo. Te abençoo com estas palavras. Te abençoo para que você possa jamais delas se esquecer. Para que a partir de hoje você possa assimilar esta verdade. Colocá-la no seu coração. E acima de tudo, viver assim. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.